O Rio vai encher aqui, vai estourar aqui, pede pra todo mundo tirar o carro, pede pra todo mundo tirar o carro. O Rio vai encher aqui, vai estourar aqui, pede pra todo mundo tirar o carro, pede pra todo mundo tirar o carro. O Rio vai encher aqui, vai estourar aqui, pede pra todo mundo tirar o carro.